E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e a Mi Band 3 e a Mi Band 4, a diferença entre elas é tão grande? Eu tô aqui com as duas e vou apresentar pra vocês aqui na segunda câmera, mostradas aqui detalhe por detalhe, eu tô com dois smartphones aqui e ambos estão conectados em cada uma delas, aqui tá na Mi Band 3 e aqui tá na Mi Band 4 E eu vou apresentar pra vocês as diferenças na usabilidade final, eu já usei muito a Mi Band aqui, a Mi Band 3 no caso, a Mi Band 4 nos últimos tempos é a que eu tenho utilizado, desde que ela chegou eu tô usando e eu vou comentar pra vocês assim, de fato, se realmente tem diferença no fim das contas. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal Cássia de Novo, vou deixar aí na descrição, tá? Muita gente tá pedindo, não só links nacionais, mas também importados, eu vou deixar os links aí na Amazon, né? Que é o principal parceiro aqui do canal, mas se você quiser comprar também importando, eu vou deixar os melhores links aqui na descrição, Mas lembrando também que muita gente tá preferindo a Amazon, não é nem porque, ah, eu sou parceiro do site, eu fico falando. É porque realmente a maioria das pessoas tá preferindo comprar na Amazon, porque realmente vem, a certeza é maior, que vai chegar na sua casa e é mais rápido. Agora, se você quiser importar, óbvio que você vai economizar grana. Eu vou deixar os links na descrição, fim de papo. Bora lá. Tô aqui, ó, vou mostrar aqui na segunda câmera, ambas as pulseiras, ó, a gente já percebe o quê, cara? É até nítido. Quando lançou a Mi Band 3, eu pensava, não, vai ser o destino final, vai melhorar a tela, e melhorou. Só que, cara, foi o mesmo display, né? Só aumentou a proporção, mas é o mesmo display, a mesma tecnologia. Já a Mi Band 4 é diferente, ela tem AMOLED. O AMOLED, a gente já conhece, né, nos smartphones, é um display sensacional, tem as cores mais vívidas, os nits que o AMOLED repassa são maiores, né? A luminosidade em final, né? E aqui na Mi Band 4, eu até mostrei no unboxing, ó, você vai lá no final, né, e vai em MAURE, que você está pegando aí, mas você consegue regular aqui o brightness, que é o brilho da tela. Eu costumo sempre deixar no máximo, mesmo assim a bateria não vai embora muito rápido, né? Ela é bem econômica em bateria. E a Mi Band 3, cara, não tem o que fazer aqui, ó, você vem aqui, ó, desce, vai em mais ali, mas mesmo assim não tem onde dizer que dá pra aumentar o brilho em nada, não. Essa é a tela dela e acabou. Porém, obviamente, como você consegue regular o brilho aqui da Mi Band 4, é claro que vai gastar mais bateria do que a própria Mi Band 3, até mesmo porque a tecnologia aqui é superior, é melhor, claro, mas gasta mais bateria por conta de trabalhar com várias cores e por ter mais funções também. Mas no fim das contas, pelo que eu estou vendo por aí, é muita gente que está conseguindo fazer até 25 dias com a Mi Band 4, velho. Eu estou aqui, né, há um período bom já, usando ela muito mesmo. Ó, o que eu faço com a Mi Band? Ela chegou aqui e estava em 50%. Cara, viajei, recebendo notificação no celular, quando recebi a ligação me notificava, WhatsApp sempre aparece aqui e mesmo assim com 40% ela conseguiu durar comigo cerca de, vamos ver, uma semana. Então imagina aí 100% utilizando. Talvez assim, a média que eu devo imaginar é 100%, a gente utilizando o que eu estava fazendo, né, notificações, recebendo ligação, né, fazendo um treinozinho ali rápido, de esteira, utilizando o brilho ali em 70% praticamente. Talvez ela faça uma média de 15 a 18 dias, né. E é bom, cara, é uma média muito boa porque querendo ou não é uma tela boa. Mas enfim, quais as principais diferenças aqui de fato? Aqui a tela é o maior ponto, para a decisão de compra principalmente, cara. A tela é absurda a diferença, cara, muito grande mesmo. Agora no fim das contas, eu vou mostrar aqui nos aplicativos. Mi Band 3, vou colocar aqui no lado direito. Mi Band 4, no lado esquerdo aqui. P30 Pro, tá com a Mi Band 4. E o Pogofone aqui com a Mi Band 3. Deixa eu abrir aqui no P30 Pro. Ó, P30 Pro aqui, ó, com a Mi Band 4, está 74%. E Band 3, 56%. Aí eu venho aqui em mais, ó. Em mais, mais. E consigo ver todas as funções, cara. E quando a gente chega aqui, cara, é praticamente as mesmas coisas. Desbloqueio de tela, né, você dá com a Mi Band próxima E quer desbloquear o smartphone com o dispositivo próximo. Você vai conseguir, não precisa digitar a senha, colocar a digital. É só colocar o smartphone próximo do dispositivo, né. Na parte de dispositivos confiáveis. Chamada recebida, o celular vai vibrar, o alarme. Cara, tudo a mesma coisa. Mi Band 3 e Mi Band 4, tudo igual. Aqui a gente coloca localização de pulseira, tal, tal, tal. A diferença, meus caras, vai ficar aqui, ó. Configuração da tela da pulseira. A Mi Band 3 não tem isso. E na Mi Band 4, olha só o que dá pra fazer. Deixa eu carregar aqui. Aqui eu tenho um controle, ó. Olha, cara, um tanto de coisa. Um tanto de wallpaper que eu posso colocar. Mas é claro que eu posso também colocar wallpapers personalizados, né. Inclusive esse aqui que eu gosto muito de usar. Do Miranha, de Endgame, né. Com aquele novo traje dele. É um dos que eu mais uso. Só confirmar aqui. Tá sincronizando. Sincroniza, sincroniza. Pronto, foi sincronizado. Olha só. Detalhe, nem tá no brilho no máximo. Olha só como que fica isso aqui. Como fica top. Olha isso, cara. Olha só. O Miranha. Lindão na Mi Band 4. E aquelas funções simples, né. Da Mi Band que todo mundo gosta. Principalmente pra encontrar o dispositivo. Find Device. Ambas tem, né. Não tem nem nenhuma restrição. A Mi Band 3, de fato, olha só. Dá pra perceber aqui. O display dela é muito fracozinho, velho. Mas peraí que eu vou explicar pra vocês. Vai que dá certo. Olha só. Localizar o celular. Ó. A Mi Band 3 dá certo. E na 4, com certeza, dá certo também. Pra localizar o smartphone. Olha lá. Find Device. Faz. Pronto. Deu certo também. É um barulho chato. Mas pelo menos dá pra encontrar o smartphone. Agora, veja bem. Eu usei a Mi Band 4. Muito pra ir pra academia, né. Ver os exercícios. Ver os passos. E a Xiaomi, na hora que lançou a nova Mi Band. A Mi Band 4. Falou assim. A gente colocou uns novos sensores ali. Pra detectar melhor os movimentos, né. Principalmente agora, porque você consegue... Tem a opção de nado aqui, ó. Nos exercícios. Né. Lá no final tem, ó. Pra natação, no caso, né. Agora tem essa opção. Aí, com certeza, ela colocou os sensores que possam identificar isso. Mas no dia a dia. Querendo saber no dia a dia. Você acorda de manhã. Tem ali o seu relatório do sono, né. Você que dorme com a Mi Band. A mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. É... Dia a dia. Durante os passos. Eu coloquei ambas no bolso. E saía dando, cara. E foi a mesma coisa também. Não tem diferença. Outra coisa. Na hora de praticar exercícios. Na esteira. É... Mesmo correndo também. A mesma coisa, cara. É sério. Eu só não testei nadando. Mas nesses quesitos, por exemplo. Se você, meu caro amigo. Que passa o dia em um escritório. E no final do dia. Vai pra uma academia. E não fica muito exposto na luz do sol. A Mi Band 4 já vai dar conta pra você. Agora. Pelo que eu percebo. A maioria das pessoas. Tem muito contato com a luz do dia, né. Me refiro é. Sai de casa. Pega um ônibus. Pega o seu próprio carro. Vai no mercadinho. Então. Cara. A Mi Band 4. Ela é bem mais promissora nesse sentido. Porque. Olha só, cara. A diferença é absurda. De display aqui. Só por isso. Você já vai querer a Mi Band 4. Né. É porque realmente a Mi Band 3. Com esse displayzinho. É complicado. Agora. Se você não tem grana pra comprar uma Mi Band 4. E a Mi Band 3. Sei lá. Tá por metade do preço. Na verdade nem tá, né. Acho que a diferença hoje. Se você quiser comprar no Brasil. A diferença tá de R$60,00. Se eu não me engano. E R$60,00. Pra ter um display melhor. Vai por mim. É muito mais interessante, cara. Principalmente pra luz do dia. É sério. Você usando a Mi Band 3. Na luz do dia. Você fica maluco. Você fica assim. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. E não vê. A Mi Band 4 não. Você só girou o pulso. E já dá uma olhadinha. E já dá pra absorver. O que tá mostrando aqui nessa telinha dela. Né. Poderia ser melhor. Por exemplo. A Masfit Beep. Que não está aqui agora. Mas a Masfit Beep. Ela tem meio que uma tecnologia. Always on display. Se eu não me engano. Eu não sei bem como é essa tecnologia. Mas a telinha fica sempre ligada. Né. Mesmo você desligando. O brilho total da tela. Né. Fica ativada ali. Isso é muito legal. Economiza. E independente do sol. Pode ser o sol de baixo ali. Com a maior luz da história. Mas vai dar pra ver. Agora a Mi Band 4 ainda assim. Poderia ser um pouquinho melhor. Em relação a isso. Poderia ter uma tecnologia parecida com essa. Talvez dê certo e colocar. Mas cara. Se for comparar com a Mi Band 3. É uma surra. Sério. Bem melhor utilizar a Mi Band 4 no dia a dia. Por conta desse ponto da tela. Né. Mas no fim das contas. A diferença não é tão grande assim. Em relação às funções. Enfim. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa o like. Inscreva-se no canal caso seja novo. Ativa o sininho de notificações. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Adeus. Tchau. Um forte abraço para vocês. Olha só. Toda a mesma coisa. Não tem diferença de nada aqui. Atrás. Os braços ali são iguais. Cara. Complicado. Um forte abraço para vocês. Aí. Inevitable.